No mês de agosto, uma semana muito especial marcou o calendário nacional. Com o tema Conectar e Somar para Construir Inclusão, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano trouxe a reflexão sobre a era da informação e suas possibilidades na construção da inclusão. Hoje eu recebo a presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, Dona Alice Kirten, para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto. O Rede de Inclusão já está no ar. Bem-vinda, Dona Alice. Sempre muito bom tê-la aqui para a gente falar um pouco mais sobre inclusão, né? Obrigada. É uma grande oportunidade. Agradeço muito sempre para que a gente possa dialogar um pouco a respeito do assunto. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre a tecnologia como ferramenta de inclusão que foi o tema da campanha deste ano da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Pois é. Foi destacado esse tema exatamente porque a tecnologia tem muitas facilidades para todos na vida, né? Então, que a gente aproveite essas facilidades da tecnologia para a inclusão da pessoa, seja na escola, seja no trabalho, na vida e utilize realmente como uma ferramenta de auxílio, né? Não se pode pensar que utilizando essa ferramenta a gente vai resolver todos os problemas. Mas, de qualquer forma, porque a gente não pode esquecer dos problemas tão primários que a gente ainda tem, né? Falta ainda de acessibilidade, de preparo dos professores na rede escolar, né? O sistema de mediação que, através de um professor, de um segundo professor, está ainda bastante deficitário, porque, infelizmente, a gente está com muito espectro autismo, né? Aparecendo, com muitas síndromes que a gente não conhecia. Então, para tudo isso, precisa de uma mediação. E dali também o fato de a tecnologia poder ajudar um pouco, né? Temos algumas situações, inclusive, de fala, de falta de compreensão e falta, talvez, de fala mesmo, de poder se expressar. Isso tudo a tecnologia ajudaria, né? Enfim, mas eu gostaria, assim, de salientar o quanto nós ainda temos de coisas bem primárias para a gente precisar resolver, sabe? Eu acho que, talvez, nesse momento, trazer sobre essa era da tecnologia, porque ela está muito em alta mesmo, né? A gente, cada vez, está mais digital e a gente não pode esquecer, também, das pessoas com deficiência, né? Que essa era digital ajuda a chegar em questões, inclusive, como essas que a senhora está colocando, né? Sim. A gente vê as facilidades que os nossos educandos têm, né? Até pelo celular que usam dos pais e que têm eles mesmos, às vezes. E aprendem coisas. Então, o que a gente aproveite, também, é essa aprendizagem através disso, né? Utilizando jogos, né? Então, tem várias utilizações. A gente, a maioria das pais têm uma oficina, né? De informática dentro. As sempre recebem, de algum projeto, sete, oito computadores. Então, a gente vê o quanto que é eficaz isso, sabe? O quanto que isso, realmente, promove a inclusão, né? E todos os professores são habilitados para poder lidar com essa diferença, né? Da facilidade da tecnologia e, talvez, a dificuldade, em alguns momentos, do nosso educando. Então, exatamente, é esse momento, assim. Onde eu ouvi um conceito que falava o que é o conceito de deficiência. Calha bem ali com a tecnologia. É exatamente o que nós temos de coisas, digamos assim, a melhorar, frente, ou as nossas dificuldades, vamos dizer assim, frente aos desafios que nós temos na sociedade, né? Então, a deficiência é isso. O que é que me oferecem e o que é que eu preciso? Então, às vezes, eu preciso de coisas que não são oferecidas, que são as nossas barreiras, né? Então, a tecnologia vem para exatamente também suprir isso aí, para que a gente amenize esses nossos sintomas, digamos assim, dessas deficiências. Ah, essa questão mesmo do acesso, tanto da família como da pessoa com deficiência, né, Dona Alice? Porque muito circula os conteúdos de saúde ali, que elas tenham acesso para conseguir fazer essa leitura, né? A gente está falando aí de um leque tão grande de possibilidades, né? Sim, vocês falam muito bem e lembrou, né? Principalmente da família, né? Porque eles também têm facilidades agora de poder fazer as suas inscrições, todos online, né? Nós temos aplicativos para tudo hoje em dia. Esse deslocamento, né? Que muitas vezes a família precisa... Muitas vezes a mãe ou o pai não conseguem nem trabalhar porque fica nessa responsabilidade de marcar um médico, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, as nossas escolas, enfim, têm que se preocupar também em formar os pais, né? E formá-los nisso, né? Talvez até dar cursos e tudo para que essa ferramenta seja utilizada não só pelos educandos, que nem todos têm essa possibilidade, mas através dos pais para atendê-los, né? No nosso país são milhares, milhões de pessoas com deficiência, né? E eu acho que um dado que a gente tem que retratar aqui pensando nessa questão da tecnologia é que ela deveria começar já lá na escola para que também quando essa pessoa já está na fase adulta, ter também o acesso ao trabalho, né? Eu acho que tudo começa lá na ponta, né? Sim. Hoje em dia a gente ainda sofre as consequências da falta de acessibilidade, porque hoje o adulto ainda não é bem capacitado para o mercado de trabalho, porque ele já não teve condições de ir à escola por essa falta de acessibilidade física, né? De material escolar, enfim, falta de acessibilidade de um modo geral. Mas o que a gente precisa, e também através da tecnologia, é não deixar de fazer esses exames todos que são feitos, o teste do pezinho, todos os exames preventivos que hoje nós temos também, né? Na gestação, para que essa criança, para que ela tenha a possibilidade de ser atendida logo numa escola, né? Na parte médica, na parte clínica, também da própria pai, tem a parte clínica e tem a parte educacional. E tem a parte principalmente de estimulação precoce. Então, essa parte, nesse momento é muito importante, porque às vezes você passa lá dentro da escola especial um tempo, depois você vai direto ao ensino regular e aí não sai mais. Agora, claro, nós temos casos que nós temos que ficar sempre com aquele educando que não tem terminalidade. Mas é muito importante que esse momento dado, uma prevenção, digamos assim, né? Prevenção primária, que é conduzir o mais rápido possível para algum tratamento ou algum atendimento, né? Ou tratamento médico ou atendimento. E aí depois, para que ele possa ter essa oportunidade de, de repente, ficar lá um, dois anos e levar uma vida praticamente normal, né? A senhora que acompanha esses casos tão de pertinho tem visto uma procura maior dos pais logo na primeira infância? Eu acho que mudou um pouco essa realidade, né? Que antigamente se deixava mais tempo para procurar ajuda. Sim. A gente nota que há bastante procura, maior procura, mas também temos o contraditório. Infelizmente, está crescendo tantos casos, principalmente com espectro autista, que as escolas não têm condições de atender. Para você ter ideia, a Pai de Florianópolis estava agora com 700 na fila de espera para avaliação. Ela já tem 720 e mais 700. E assim vai, Jaraguá do Sul, mais ou menos 600, Joinville, todas elas têm uma lista de espera muito grande. E porque não tem condições, não tem profissionais suficientes, mesmo que se faça parcerias com prefeitura, com governo de estado, através da Fundação de Educação Especial, mas ainda faltam espaços e profissionais para atendimento. Então, veja como cresceu o número, né? E que, em parte, claro, muito bom, porque as pessoas estão procurando cedo. E aí, só que acontece que aí os profissionais não estavam preparados para esse diagnóstico. Então, talvez, né? É, os próprios médicos, é uma novidade, né? Hoje em dia, a gente vê, assim, que é difícil, né? Não ter um diagnóstico definido, sabe? Um protocolo, é isso e deu. Não, você vai porque tem algumas tendências, tem uns espectros, é nível 1, o autismo, principalmente, é 2, é 3. Então, você tem que ficar um tempo observando, também tem isso, né? Ninguém pode olhar e dizer já o que que é, um tempo observando, vendo as reações, para que isso seja mais ou menos classificado e possa ser encaminhado para o devido atendimento. São tantos assuntos, né? Por isso que eu acho tão importante mesmo essa Semana Nacional, né? Porque eu acho que vocês trazem à tona muitas questões que a sociedade não está acostumada a ouvir, a discutir. Abre espaço para isso, né, Dona Alice? É, exatamente. Essa semana foi criada mesmo para que seja feita uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo? Onde estamos querendo chegar? Estamos atingindo nossos objetivos? Qual que é o nosso resultado, né? Então, é uma semana de conscientização, de estudo. Muitas vezes elas são muito aproveitadas para festas, bailes e tal, que podem ser feitas fora dessa semana. O nosso grande objetivo é fazer com que haja momentos de estudo, momentos de inclusão, trazer a comunidade para dentro, mostrar, levar os nossos educantes para as escolas, todo esse intercâmbio, sabe? Então, tem muitas rapazes que abriram as portas para várias escolas de fundamental, de segundo grau, para que eles tenham convívio, vejam o que temos de possibilidades dentro da nossa falta de possibilidades. Então, às vezes a gente tem capacidades, mas dentro dessa incapacidade tem possibilidades. E essas é que tem que ser trabalhadas. Então, é uma semana muito importante e que precisa realmente ser levada em consideração em todos os momentos e tenho certeza que dentro das APAES do Brasil Esteiro estão fazendo atividades muito importantes. E também destacar histórias de superação. Eu acredito que nessas semanas, assim, traz muito a pessoa com deficiência falando sobre as suas necessidades e também mostrando para os outros um pouco da sua história de superação e do que é possível para que mais pessoas se juntem, para que histórias sejam contadas cada vez mais de superação, né, Dona Alice? Sim. E é importante que as pessoas coloquem o seu exemplo para mostrar, porque às vezes as pessoas não acreditam, ah, mas não é, não acredito que vai dar certo. Sim, sempre há uma possibilidade de aproveitamento, tanto na escola, o do educando na escola, assim como na colocação do mercado de trabalho. É muito importante que a gente veja, sim, precisa sempre de um papel de mediação muito forte. Sabe, já tem um psicólogo, não, era psicopedagogo, se não me engano, Feuerstein, israelita, ele já visitou Santa Catarina há muitos anos, agora é falecido. Mas ele dizia que todos são passíveis e serem educados, basta que tenham uma boa mediação. Então é esse o nosso papel, descobrir como que nós conseguimos nos comunicar para poder aquele educando entender e evoluir. Aliás, isso na vida comum mesmo, né, porque às vezes a gente faz umas avaliações a grosso modo e já acha que todo mundo entendeu e não é bem assim, né. E a gente sabe desse trabalho incrível também dessa rede apaiana, né, rede APAI no Brasil, mas que acho que a sociedade deveria até incluir mais, abraçar mais, né. Muitas vezes a gente fala, ah, APAI está trabalhando nisso, né, a Fundação Catarinense, mas acho que como sociedade a gente também pode se doar mais, né, Dona Alice? Sim, e é muito importante, você usou uma expressão, doar e principalmente doar seu saber, sabe. É muito importante, as APAI precisam muito de médicos, de enfermeiros, né, de neurologistas principalmente, que podiam dedicar uma horinha por semana ou enfim, de 15 em 15 dias, seria muito importante, porque a gente sabe o quanto que é caro um atendimento desse especializado. Então a doação financeira é muito boa, mas a doação do saber é muito importante. E é isso que a APAI tem feito, a Fundação Catarinense também, e que a gente também possa fazer mais, né. Exatamente. O que a gente pode esperar para o próximo ano ou as próximas ações aí de semanas de conscientização? Olha, a gente sempre tem que bater nas mesmas teclas, né, infelizmente, a gente tem que sempre relembrar. Porque assim, as pessoas não pensam preventivamente, sabe, as pessoas só pensam no seu dia, quando a coisa acontece. Então, muitas vezes, até nas construções ainda dos prédios, embora tenha toda uma legislação, eu diria sempre, se nós cumpríssemos as legislações, a gente não precisaria de, às vezes, tanto esforço depois para poder concretizar as ações. Mas as pessoas só veem quando tem o problema, sabe. Isso é que é muito difícil. E a gente tem que pensar muito, eu acho que é uma forma diferente de pensar. E cada ano você vai vendo novidades que podem ser trabalhadas, né, mas sempre lembrando da essência, a prevenção, o conhecimento, né. Hoje em dia, os casamentos tardios, né, ah, não vai, não é, não tem mais problema. Sim, tem que ver, tem os estudos genéticos que são feitos. Então, tem tantas possibilidades que você pode pensar, né, prevenir, e quando acontece de os filhos terem algum problema, logo levar para uma instituição. E, ao mesmo tempo, as instituições serem sempre bem beneficiadas pelo Estado, pelo município, com as parcerias, né. A gente agradece muito a parceria com o governo do Estado, que a gente tem, sim, através da Fundação Catarinense de Educação Especial, os municípios através da Secretaria de Educação e de Saúde, né, e do próprio governo federal. Então, a gente precisa dessas parcerias, sabe, porque é um ensino especial, é muito caro. Então, você tem que dividir com a rede privada, com o voluntariado e com os órgãos públicos. É um chamado para todos. Um chamado para todos. Obrigada, dona Alice. Sempre que a senhora vem aqui, abre um leque aí de temas, a gente quer trazê-la mais vezes, porque só nesse bate-papo aqui já pipocou várias ideias que a gente precisa compartilhar aqui com as pessoas. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E lembrando que buscar formas de conexão e inclusão é um dever de todos nós. Então, faça a sua parte por um mundo mais inclusivo. A gente se vê em breve. Música 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 Obrigado.